Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui do blog rodrigovitorino.com.br se você não conhece, acessa lá e também sou criador do curso Trabalhar pela Internet Agora que você pode acessar pelo site trabalharpelainternetagora.com Nesse vídeo aqui de hoje, na verdade, é um tutorial curto para tirar aqui uma dúvida que o pessoal tem aí na questão de geração de link na criação de um link específico, de um produto específico, melhor dizendo Então se você é afiliado da Zanox, se você é afiliado do AliExpress que são plataformas aí de produtos físicos em sua maioria você pode gerar link de afiliado de produtos específicos Então se você já foi aprovado no programa de afiliado do Ponto Frio, por exemplo você pode escolher um modelo lá de celular, algum eletrodoméstico, eletrônico, qualquer um lá e gerar o seu link de afiliado Bom, então vamos lá, eu vou mostrar para você como que você faz isso Você vai aí entrar na sua conta da Zanox Claro que você só pode fazer isso depois que você for aprovado no programa de afiliado Se você ainda não sabe trabalhar como afiliado, é importante você entender isso Primeiro você precisa ser aprovado por essas plataformas e boa parte delas só aprova se você fizer o que precisa ser feito Você tem um site, algumas exigem um site, outras não Bom, vamos lá, então você vem aqui na sua conta da Zanox Aqui você vem Programas, Meus Programas, conforme você está visualizando aqui E aqui você vai encontrar os programas que você foi aceito Na verdade você tem aqui todos os programas Tem aqui aqueles que você foi aceito, não aplicado, pendente, suspenso Então nós vamos trabalhar, claro, com os programas de afiliado que você foi aceito É claro que você não vai se afiliar a todas as empresas que tem aqui Porque são muitas, não tem necessidade de você fazer isso Porque você não vai dar conta de trabalhar com tantas empresas assim Bom, digamos então que você escolheu lá, você quer divulgar um smartphone Você tem um canal sobre este assunto, ou sobre celular, ou você tem um blog Ou você quer indicar este produto para um amigo, para um conhecido, alguma coisa do tipo Então você vai fazer o que? Você vai acessar o site aqui do Ponto Frio Vai lá, escolhe o produto aqui que você deseja No meu caso aqui, eu vou usar este aqui como exemplo Este smartphone Samsung Galaxy J7 Então você vem aqui, copia a URL do produto Clicando aqui em cima, selecionando E você vai fazer, você vai gerar o seu link de afiliado deste produto Então você pode escolher aqui qualquer produto que tem aqui Desde todos os nichos que tem aqui, moda, beleza, casa, tecnologia, enfim E você vai acessar aqui o seu painel Você vai vir aqui, neste painel aqui Conforme você está visualizando Então, toolbox.zanux.com barra deeplink Então, muita gente tem dificuldade por conta disso Porque não fica muito claro ali no site Esta opção aqui Então você vai acessar esta URL aqui Toolbox.zanux.com barra deeplink Aqui você pode colocar para o seu idioma No meu caso aqui, português E cola a URL do anunciante Aqui, URL anunciante Aqui você pode colocar o nome No meu caso, eu posso colocar aqui Para poder identificar Celular J7 Então, eu coloco aqui celular J7 Conforme você está visualizando aqui E clico aqui, obter deeplink Clicando aqui, obter deeplink Você já vai ser direcionado para a tela Onde vai ser gerado o seu link automaticamente Então, aqui, você já pode visualizar que apareceu esta mensagem aqui Achamos mais de um programa para este link Ou seja, se você é afiliado das Casas Bahia, Ponto Frio Ou outra loja que tem este mesmo produto Vai aparecer esta mensagem aqui para você Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, programa E seleciona a empresa a qual você está se referindo Que quer divulgar o produto como afiliado Lembrando que aqui só vai aparecer as empresas que tem este produto atualmente Que você já foi aprovado Então, no meu caso aqui, o Ponto Frio Então, eu venho aqui e seleciono o Ponto Frio E clico novamente aqui em obter deeplink E pronto, o link já foi gerado aqui Ótimo, copia e cole o deeplink abaixo Então, aqui tem o URL Tem o código HTML também, caso você queira E aqui você pode testar Clicando aqui em teste Já abre aqui uma nova guia Uma nova aba aqui no seu navegador E já cai aqui diretamente para a tela deste produto Com o seu link de afiliado Então, este link aqui Esta URL Você pode mandar para o seu amigo Você pode mandar por e-mail Nas redes sociais Você pode também colocar lá no seu blog Você pode colocar, de repente, encurtar isso daí Colocar dentro do, abaixo de um vídeo seu no YouTube Isso vai variar de acordo de como que você está divulgando Como que você está trabalhando, tá bom? Bom, então é desta forma Você vai lá, escolhe o produto Vem aqui, faz esse procedimento E você tem o link específico daquele produto, tá? Então, isso é bem legal Porque nem sempre o produto que você quer divulgar Tem lá na plataforma já o link pronto Então, basta você acessar aqui E fazer esse procedimento A outra plataforma de produto físico Que muita gente também tem essa dificuldade É o AliExpress Eu vou acessar aqui o AliExpress Então, no AliExpress O procedimento é praticamente o mesmo Então, você vai logar na sua conta de afiliado No AliExpress Que não é no site AliExpress Tem vídeos aqui no canal Eu falando sobre isso É outra URL É portals.aliExpress.com Você vai vir aqui, nesta tela Vou fazer o seu login, tudo certinho Vem aqui, ó ADD Center Deep Link URLs Ok? Então, aqui vai aparecer o seu nome de afiliado Conforme você está vendo aqui No meu caso aqui, Vitorino Você vai lá no site AliExpress Aí sim, você vai no site AliExpress AliExpress.com Ou, se você já quiser ficar na página, né? Em português Você coloca pt.aliExpress.com Você vai escolher o produto Qualquer produto aqui que você quiser E você vai copiar a URL Tá? Então, eu vou te explicar aqui Você vem aqui, por exemplo Vou pegar esse produto aqui aleatoriamente mesmo Só para a gente ganhar tempo Você vem aqui, copia a URL Coloca aqui em Pages URL Desta forma que eu estou fazendo aqui Ok? E aqui você clica no botão laranja Get Trig Link Tá? Clica aqui Nesse botão amarelo Nesse botão aqui laranja, né? E aqui já foi gerado o seu link de afiliado HTML Code Então, esse link aqui É o meu link de afiliado Daquele produto ali do AliExpress Tá? Então, você está vendo que o processo É bem simples Se por acaso Apareceu uma mensagem de erro Quando você fizer isso É porque aquele vendedor Ele não está incluído no programa de afiliado Então, você vai e procura o mesmo produto Só que de outro vendedor Então, pode acontecer de você Escolher aqui um produto E aparecer aqui erro Ou alguma coisa assim Então, você volta lá No AliExpress.com Escolhe o mesmo produto De outro vendedor E faz esse mesmo procedimento E aqui você tem a sua URL De produto específico Para você trabalhar Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixe aqui o seu like Se você tem alguma dúvida Deixe seu comentário O link do meu treinamento Caso você queira conhecer Está aqui abaixo do vídeo Ok? E nos falamos aí No próximo vídeo Um abraço Até lá Tchau Tchau Tchau